De volta com o seu Minas Esporte, aqui vai um alerta para você que quer cuidar da sua saúde. Vamos falar do colchão Inframag Oriental, o melhor e mais completo colchão magnético do Brasil. Não é isso, Renato? O colchão magnético da Inframag foi desenvolvido com uma estrutura anatômica e ortopédica. Possui camadas que formam sistemas de densidade progressiva. Permite fácil adaptação às formas do corpo de qualquer pessoa, independente de peso ou altura. Quem dorme em um colchão Inframag mantém o corpo na posição correta. Você terá horas agradáveis de sono. Diga adeus ao ganso físico, estresse, durma bem. Ligue 2531 0505. Bacana, né? E aquela pergunta que eu gosto de fazer para você toda semana, qual é a promoção? Para você que ligar agora e comprar o colchão Inframag, ganha na hora um vale compra no valor de 150 reais. Não é sorteio. Ligue 2531 0505. Bacana, então não deixe para depois. Você merece sua saúde. Agradece. Ligue 2531 0505. Bacana, 2531 0505. Obrigada, Renato. Você volta durante a semana. Deixa eu conversar agora com os nossos comentaristas. Nós vamos começar com o Cruzeiro, que tem o Grêmio na quarta-feira. É o jogo na Arena do Jacaré. A gente sabe que não vai ser moleza, porque o Grêmio está aí também numa fase de recuperação. Vem com o novo treinador, que era o auxiliar técnico do Internacional. E que agora assumiu o Grêmio, mas ele já tinha passado pelo Grêmio como interino. Já chegou a treinar a equipe júnior, já treinou a própria equipe profissional. Mas isso há muito tempo, né, Edmar? Apesar dessa troca no comando técnico, eu não vejo muita mudança no time do Grêmio para esse jogo contra o Atlético. Para esse jogo contra o Cruzeiro, melhor dizendo. E aí pode ser a grande arma da Raposa para sair vitoriosa mais uma vez. Seria a terceira vitória consecutiva. O Grêmio vem abalado de uma sequência de resultados ruins. O Cruzeiro está em ascensão. O Joel Santana tem feito o que lhe é cobrado, que é a questão da motivação do grupo. Isso tudo pode influenciar positivamente na quarta-feira. Agora, Flávio, a saída do Renato Gaúcho não vai ser aquela coisa que a torcida queria que ele saísse. Nada. A torcida aplaudiu ele pra caramba na saída. Ele chorou. Era uma coisa que vinha já desde o início do ano, com a nova diretoria. Não sei para que mantiveram, se não era mesmo o espírito. Então, o Grêmio vem numa outra história. Para saber como é que os jogadores se adaptaram a tudo isso. E o Renato tem uma história do Grêmio, né? Claro, claro. Tem uma história que não pode ser apagada. E a torcida reconhece isso. Agora, como treinador, ele não vinha bem. Nesse campeonato brasileiro, principalmente, o Grêmio está numa situação ruim na tabela. Saiu com o Havaí. Saiu e chegou a perder. Está perdendo por 2x0. Teve que reagir. E acabou empatando o jogo. No último, aliás, depois até do tempo normal do jogo. No desconto. No desconto. Então, o Grêmio, ou seja, não se encontrou no campeonato brasileiro. Agora, nem por isso vai ser um adversário fácil para o Cruzeiro. A gente sabe que o Cruzeiro, daí, nessa recuperação, vem de duas vitórias. Ganhou uma semana para que o Vitor ganhe mais condições físicas. Ele que jogou contra o time do Vasco no Rio. É um bom lateral. O próprio Diego Renan, o próprio Roger também, que entrou aí e fez o gol. Até ele falou que teve 100% de aproveitamento, né? O único jogo que ele teve 100% de aproveitamento, que ele entrou, deu dois passos e fez um gol. Faltando um minuto para terminar o jogo. Então, são jogadores importantes. Eu acho que o Cruzeiro, a partir do momento que recuperar essa turma aí, o Cruzeiro passa a ser um time, sem dúvida alguma, a ser candidato ao título. Agora, concordo com o que o Serginho disse aqui. O problema do Cruzeiro ainda continua no sistema defensivo. O Gil e esse menino Nalto, o que bateram cabeça no jogo com o Vasco, não está no gibi. Então, o Cruzeiro tem que se acertar ali. Ou botar o Leandro Guerreiro mais atrás, jogar com mais um volante, para tentar melhorar essa marcação do sistema defensivo. Porque ali, para mim, passa a ser o grande problema do Cruzeiro. Só para o Serginho comentar a questão do Grêmio, especificamente. Daqui a pouco a gente vai entrar no time do Cruzeiro. Como é que você vê esse Grêmio que vem? Esse Grêmio é um dos times mais fracos que o Grêmio já fez nos últimos anos. É um time que o Grêmio não está conseguindo revelar grandes jogadores. Apesar de ter o Ailton no meio, que foi revelado pelo Grêmio. O próprio Vitor, que veio do Paulista de um dia aí, mas veio muito cedo. E o Vitor não vai jogar, porque está servindo a seleção brasileira. Mas o Grêmio não se encontrou no Campeonato Brasileiro e nem na Taça Libertadores da América. O Renato Gaúcho não era o pretendido dessa nova diretoria. Quem o contratou foi a outra diretoria que perdeu a eleição no final do ano passado. E o Renato Gaúcho continuou. Não conseguiu fazer um grande trabalho também. Ele que saiu do Bahia, quando o Bahia fez um bom trabalho no Bahia. E agora no Grêmio não conseguiu repetir o bom trabalho que fez lá no time baiano. E ele também perdeu o Borges na frente. Perdeu o Jonas no ano passado, quando o Jonas saiu do Grêmio até em litígio. Foi no começo desse ano. É, no final do ano passado foi o último jogo dele. E nesse ano ele já estava em litígio e foi para o futebol espanhol, saindo até brigado. Então o Grêmio perdeu alguns jogadores. O Lúcio não vem bem na lateral esquerda. O Grêmio tem o Douglas, né? O Gabriel não vem bem na direita. O Gabriel chegou até a pegar banco lá. O Grêmio não consegue uma dupla de zaga boa também. O Grêmio vem. O Cruzeiro tem a grande chance de fazer nove pontos em três jogos com o Joel Santana. E tem a obrigação de ganhar dentro da Arena do Jacaré. Eu ia fazer uma análise dentro mais ou menos do que o Serginho vem falando, né? Porque o Renato Gaúcho, no ano passado, pegou o Grêmio de uma forma muito ruim e conseguiu classificar a equipe para a Libertadores. Fiz uma campanha excepcional e foi talvez o melhor time do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Dá até para comparar com o Dorival Júnior, que o Dorival pegou também o Atlético numa fase muito ruim e conseguiu tirar da zona de rebaixamento. E a comparação não para aí. No início do ano, o Dorival perdeu dois jogadores fundamentais para o ataque. Diego Tardelli. Aliás, o Diego Tardelli um pouquinho mais para frente. Mas o Obina e depois um pouquinho o Diego Tardelli. O Renato Gaúcho perdeu o Jonas. E o Jonas era a grande referência de ataque do Grêmio. Desde a saída dele, o Grêmio não se encontrou mais. Aí entra a questão que a gente vinha falando. Do Gabriel na direita, do Lúcio na esquerda. A zaga com o Rafael Marques, que não estava mais se entendendo. O Vítor oscilando boas e más atuações. E ainda é pior do que o Fábio. Então, essa série de fatores culminaram para a derrocada do Renato Gaúcho. Só para a gente passar para o Atlético, lembrando que o Boas saiu porque o Renato quis, né? Porque foi ele que queimou ele no jogo da Libertadores. E aí a torcida, pois é, aí a torcida encrencou com ele e aí ele saiu porque quis. E o Jonas saiu há dois dias da estreia na Libertadores. Dois dias da estreia na Libertadores. Bom, Giovani pode ser o titular na quarta. O Pnel já vinha falando desde o início do ano. Desde o início, quando o Giovani foi contratado. O Serginho acho que até vai lembrar, Dimar. A gente falou aqui que o Giovani chegava para ser sombra do Renan Oliveira e brigar pela titularidade. Eu lembro até, quem apanha não esquece. Eu lembro até que vários torcedores me xingaram no Twitter. Isso é um absurdo falar mal do Renan Ribeiro, que não sei o que, é um goleiro de grande qualidade. Eu não digo que não é um goleiro de grande qualidade. Tem muito a evoluir ainda. Só que o Giovani também. A partida ele vem errando muito. A gente falou nas duas últimas partidas e efetivamente na última ele falhou muito. Pode ser até que o Dorival faça aí uma alternância entre um e outro, que é o que pode parecer. Mas o Giovani estava merecendo ter uma chance. Dimara, eu não concordo não. Eu acho que o Renan Ribeiro tem que jogar, porque é um garoto que tem sim um potencial muito grande. Mas não está mostrando. Falhou quanto o Atlético-Guanianiense. Eu acho que foi falha mesmo. Falhou e falhou até feio. Mas nos outros jogos eu não acho não. Eu acho que... Gente, eu tenho falado um negócio. O Hever, todas as bolas que o centroavante leva para cima dele, é driblado facilmente. A defesa do Atlético. É driblado facilmente. A patazinha. E assim ele está comprometendo o trabalho do Leonardo Silva. Está comprometendo que o Leonardo Silva sempre sai na cobertura. E você sair na cobertura para desarmar é muito mais difícil, Dimara, do que quando o jogador vem com a bola dominada. Então vocês podem olhar. Todas as bolas o Renan Ribeiro tem que sair. O Renan Ribeiro, até nós discutimos aqui na semana passada, debatemos aí com o Fábio Pinel, que eu acho que ele fechou certinho, porque ele tem que fechar o seu canto. E a bola cruzada, ou é o lateral, ou o zagueiro, que tem que cortar. Ele não tem essa obrigação. O Pinel achou que ela passou muito perto dele, que dava, pela envergadura, para ele cortar aquelas bolas que passaram dois gols contra o time do Flamengo. O terceiro e o quarto. É, o terceiro e o quarto gol. Eu acho que não. Eu acho que ele tem mesmo, ele tem a obrigação de não tomar no canto dele. Como tomou o Flávio numa bola do Ronaldo Gaúcho também, de falta. O goleiro não pode tomar gol no canto dele. Agora, ali já é consequência. Renan Ribeiro tem um grande potencial. Um grande potencial. E essa transição do Júnior para o profissional, a gente sabe, né, Di Mara, que é muito difícil. Pois é, mas aí a gente vai entrar numa história, para o Flávio falar, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Se é a defesa do Atlético que está deixando o Renan inseguro, ou é o Renan que está deixando a defesa do Atlético inseguro? Eu acho que os dois, Di Mara. É, porque o que a gente está vendo atrás é um desespero ou não. O Renan Ribeiro teve um gol do Internacional, eu não sei quem caiu em cima do Renan. Pedro e o Tamião. Pedro e o Tamião. Pedro e o Tamião. Caiu, passou como quis pelo Renan e fez. Em compensação, o Zé Roberto foi disputar uma bola. O Zé Roberto é desse tamanzinho. Um metro e 72. Tem um metro e noventa e tomou um gol de cabeça. Ali deixou a bola entrar. Agora, eu acho que o Renan tem falhado sim. Falhou contra o Flamengo, falhou contra o Inter, falhou contra o Atlético de Goiás. E o Atlético tem que buscar uma nova alternativa. E falhou muito no Campeonato Mineiro também. Não pode ficar insistindo. O Atlético não pode mais, nessa altura do campeonato, ficar insistindo. Esperando. O Atlético tem que ter uma reação, Serginho. Se o Atlético perder para o Ceará, o Ceará está na zona de rebaixamento. Tomar medidas agora. O presidente, a gente sabe que o Alexandre Caril, ele pode pecar até por excesso, mas por omissão. Ele não peca. Tem que chegar e gritar mesmo. E tem que fazer alguma coisa. Não pode continuar, é do jeito que está. Porque se continuar do jeito que está, o Atlético é sério candidato ao rebaixamento. O Serginho cobrava sobre o Hever, né? Principalmente no lance com o Leandro Damião. Mas aí também não é só o Hever, né? Ele, claro, foi vencido pelo Leandro Damião naquela jogada. Mas e a lateral que deixou o Leandro Damião aparecer ali por trás? O Patrick deu as costas e o Leandro Damião ganhou espaço. Então é todo o setor defensivo do Atlético. Não exclusivamente o Hever, o Renan Ribeiro, o Leonardo Silva ou o Guilherme Santos. Enfim, é todo o setor defensivo do Atlético que precisa ser bem trabalhado pelo Dorival Júnior nesse momento para acabar com esses erros. E Roger e Leandro nas laterais? O Roger eu fico meio assim. Eu sei que a questão é de suspensão, que não tem outro, pera, pera. Que talvez fosse uma situação de improvisação. Mas eu acho ele ainda muito fraco, muito tímido para o momento em que o Atlético vive. Tem que acabar com a proteção.